Pois é pessoal, estou aqui para compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo aqui na Escola da Vida no Alub Onde eu estava cuidando do Data Show E no início das apresentações, quando começaram a falar de Jesus Eu percebi que teve uma aluna que começou a rir descontroladamente E não era uma coisa natural Eu percebi isso e comecei a orar dali onde eu estava Com isso, as apresentações foram e se encerraram Aí acabou tudo, foi para o momento onde a gente tem um acesso mais amplo aos alunos Tem um acesso mais direto E eu estava num canto lá do auditório, quando o Navarro me chamou Para eu conversar com uma aluna E quando eu cheguei lá, por incrível que pareça Foi a aluna que eu estava orando por ela E com isso lá, chegando e conversando Eu descobri que ela era católica Foi e tomou a opção de ser lésbica E agora ela está querendo voltar Depois dessas apresentações E justamente o Navarro foi chamar Eu estou muito feliz que agora ela vai Eu quero amar ela muito Para ela ficar na nossa igreja Em nome de Jesus Obrigado 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 Obrigado